Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o pior é que vocês vão me assistir, né? Então, hoje eu estou num lugar diferente, né? E um vídeo um pouquinho diferente, rapidinho, pra mostrar que hoje estou longe da minha cidade, do meu estado, né? Isso é da Catarina. Hoje eu estou no Maceió. E aqui eu estou compartilhando com vocês, né? Esse lugar maravilhoso, né? Eu nunca tinha vindo pra cá. Lá pra Santa Catarina a gente tem muita praia, né? Inclusive, né, onde eu moro é uma ilha de Santa Catarina. Até ainda vou filmar pra lá. Vocês não ligam que estamos, porque estou num lugar público, né? Então, muita conversa, barulho, né? Tudo mais. Então, pessoal, aqui eu estou só pra dar uma descansada dessa vez e começar, e avisar vocês que eu vou começar novamente, né? Os vídeos, né? Nossos intuitos são as plantas, principalmente. E eu vou estar indo, né, pra lá novamente, pra Santa Catarina, pra gente começar novos vídeos, novos, né? Tudo novo, né, pessoal? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês só assim umas paisagens, só pra vocês terem noção, né, de como a natureza, como Deus é maravilhoso e que a natureza é bela, né? Então, aqui até, o meu câmera-man, que é meu esposo, ele vai mostrar pra vocês, vai dar uma luz das paisagens daqui. Aqui é muito interessante, né? Aqui é muito interessante. É maravilhoso. Aqui, segundo o pessoal, né, é o caminho de Moisés, que o pessoal atravessa quando a maré está seca, vai até o final, né, tem uma parte, né, lá, que eu ainda não estou boa agora para lá, mas só pensei, deixa eu mostrar para o pessoal, né, e levar junto vocês comigo também por algum passeio, né, e aqui realmente é muito bonito, a gente vai daqui a pouquinho já caminhar, né, por esse lugar que a maré vai baixando, daí a gente passa, e daí depois, né, a maré, a partir do momento que a maré começar a subir, some toda essa areia ali, esse caminho, e volta ao normal essa paisagem, só água. Então, aqui é muito pouco, a gente, né, vê aqui que tem muitos paisagens de coqueiros, né, e também tem muito pouco, muito lindo. Eu estou impressionada com a quantia de pêssego e coco, principalmente, e o lugar aqui é fora de sério. Vale a pena vir para Maceió e a seguir é maravilhoso, né, pessoal. A gente que, por mais que a gente, eu nasci num lugar, né, numa ilha, né, que é São Francisco do Sul, e lá é praia para todos os lados, mas as belezas, né, naturais, tem cada lugar diferente um do outro. É maravilhoso aqui, mas vocês vão continuar vindo comigo para outros lugares e vocês vão achar também maravilhoso. Pessoal, olha só que interessante essa planta, não sei o nome, tá? Ela é enorme, tá? Olha aqui, ó, olha só que linda as raízes dela, ó, olha. Pense no tamanho. Enorme, enorme, enorme. Achei muito interessante, né, e estou compartilhando com vocês, né? Vocês não liguem se eu, às vezes, os vídeos estou meio cortados, né, porque cada lugar que eu vou que eu acho interessante, eu quero compartilhar com vocês. Olha, ela foi até para baixo aqui, ó, dá. Acho que aqui até foi cortada por causa que ela já passou do chão ali, ó. Muito interessante, pessoal. Muito legal. Pessoal, vocês estão vendo, ó, esse tipo coqueirinho aqui, ó? Olha. Então, deixa eu mostrar para vocês. Porque, às vezes, o pessoal não tem, né? Ah, eu não sei como que eu vou fazer meu substrato e tal. E, às vezes, o pessoal tem algo desse tipo aqui no quintal, né, no jardim, para decorar. E daí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Está vendo? Isso daqui, ó, está vendo? Você despia aqui, ó, já está se desmanchando, ó. Está vendo? Ó, ele sai, ó. Olha. Olha que interessante, pessoal. Entende? Então, isso daqui já é um ótimo substrato para você pôr na tua samambaia, né? Na tua begônia, né? Você vai, ó, quebrando isso aqui, né? E vai formando. Olha só que beleza desse substrato, gente. Entenderam? Olha quanto aqui. Eu não vou nem tirar do lugar aqui, porque como eu estou num local público, né? E vai que alguém me pegue aqui e me chame a atenção. Mas olha só quanto substrato aqui, ó. Ele sai tipo uma terrinha até, ó. Olha só que legal. Está vendo, pessoal? Olha. Muito interessante. Então, muita gente me pergunta. Às vezes, eles têm, ó. Têm esse tipo de coqueirinho aqui, né? Digamos assim, né? Olha aqui só, gente. Olha. Olha. Ó. Isso daqui, ó. Ele sai, ó. Não vou tirar agora aqui, porque eu estou, né? No local público, né? Olha. Isso aqui sai, você desfia isso aqui. Eu bato com o martelo. Isso aqui sai, vira uma fibra. Olha. Então, tudo isso a gente pode aproveitar da natureza, né? Entendeu? Que nem os coqueiros, né? Que a gente tem... Que eu estou vendo aqui também, né? Eu vou depois mostrar um outro tipo de... Um outro... Um outro... Um outro árvore, né? Um outro... Tipo um outro... Vou dizer coqueiro, porque eu não sei o nome. Porque aqui tem bastante, né? Os coqueiros aqui, né? Mas aquela parte que fica seca lá do coqueiro, eu vou ver um outro coqueiro mais baixo. Eu vou mostrar para vocês também que você pode usar como substrato, tá? Então, só para vocês verem aqui, que a gente, de tudo da natureza, a gente consegue tirar um substrato bem legal. Então, pessoal, estamos aqui na praia do Maceió, né? Aqui os coqueiros maravilhosos, altíssimos, né? Olha como vocês veem. Legal, né? Já sei se vocês vão dizer, nossa, como ela fala, né? Mas é costume, tá? Desculpem, tá? Com o tempo eu vou perdendo. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. É um pé de coqueiro. Também, só que ainda está pequeno. Aí eu vou até meio de longe aqui para vocês verem. Olha. Não liguem. Estou numa rua movimentada. Tem barulho. Tá? Tem barulho. E a gente... Né? Está aqui. Então, passa carro, passa moto, passa tudo. Pessoas gritando, outros vendendo. Né? E a gente vai focalizando. Olha. Olha a praia lá atrás. Maravilhosa. Então, vamos aqui no nosso coqueiro, né? Então, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês, às vezes, né? Quem mora aqui mais para lá, para cá, ou para o Nordeste, ou para o Minas, Goiás. Também tem uma espécie de coqueiro. E sempre estão podando. E também, né? Então, estão... Tem isso aqui no coqueiro. Tá? Isso daqui faz parte, né? Para poder... Olha aqui, ó. Ó. São casquinhas, né? O coqueiro vai crescendo e vai saindo folhas. E essas folhas saem esses tipos de fibra. Tá? Então, o que que acontece? Essa fibra, ela vai... Ela vai... Se soltando do coqueiro. Então, o que que vocês fazem? Ou vocês usam para encapar o vaso de vocês. Né? Que daí vocês podem... Em volta do vaso plástico, até mesmo, inclusive, colocar. Que ele já vira tipo uma fibra, vira um chachinho. Ou vocês despiam ele. Eu não vou fazer isso aqui. Porque primeiro que eu estou só com a mão. E segundo que eu estou no lugar público. Então, eu não vou fazer isso aqui. Se fosse na minha cidade, eu vou lá nos matos e pato e... E, né? Mostro para vocês. Mas como eu estou aqui num lugar muito público, né? Que é difícil fazer. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão desfiar isso daqui. Nessa fibra. E vocês vão colocar no vaso. Ou encapa o vaso. Se for... Em volta do vaso por dentro. Ou vocês também desfiam e misturam com o substrato. Vocês podem ver que aqui, ó. Esses pedaços aqui, ó. Está vendo? São folhas que foram cortadas. Elas vão apodrecendo. E vocês... Que nem eu expliquei no outro coqueirinho lá, né? Que vocês podem desfiar e podem... Colocar também junto com o substrato. Então, aqui tem muito disso, gente. Olha só. Ó. Esse daqui, ó. É quando dá florzinha. Tem esses... Esses... Grãozinhos aqui, ó. Está vendo, ó? Está bem de pertinho para vocês. Esses grãozinhos aqui, ó. Está vendo? Quanto grãozinho, né? Ó. Isso daqui também, olha. Vocês podem usar e misturar no substrato. Que é um excelente composto que fica para a planta, ó. Esse aqui vocês podem cortar, colocar no fundo do vaso. Está vendo? Aqui ele fica tipo... Parece um tecido, ó. Entenderam? Vocês podem cortar, né? E colocar no fundo do vaso ou em volta do vaso. Então, olha aqui, ó. Como tem, ó. Está vendo? Olha que interessante. É muita riqueza que a gente tem, né? Para fazer um substrato sem precisar gastar dinheiro, né, pessoal? Olha aqui que lindo. Isso aqui, ó. Fica tipo um tecido. Olha só. Uma trama, ó. Olha que lindo, ó. Até artesanato é uma beleza também para fazer. Dá para fazer flor. Dá para fazer várias coisas também no artesanato. Olha. Então, de um pezinho, né? De coqueiro, ó. Olha. Vocês podem fazer... Ó. Podem cortar, né? Com a tesoura ou aquele tesourão de poda. E cortar e fazer o teu substrato. Tá? Que nem aqui, como é baixinho, né? Um pé pequeno de coqueiro ainda. É novo. Ainda não saiu cacho. Tá? Porque esse aqui, acho que a qualidade de que é daqueles grandes lá em cima, ó. Olha. Enormes. Que agora esses aqui ainda não estão com... Não estão com coco. Mas... Olha que coisa linda. Então, se vocês podem ver lá de cima, também tem as fibras lá em cima. Se vocês fizerem um zoom, vocês vão ver essas fibras que estão aqui. Embaixo, ó. Esse coqueirinho. São as mesmas daquelas de lá. É que essa aqui ainda é um bebê, esse pé de coqueiro. Então... E não é o coco anão. Que aqui eu vi poucos lugares que tem coca não. A maioria é essa espécie de coco grande mesmo. Sabe? E eu fiquei encantada com esse lugar também, né? Porque é muito bonito. Que nem falei pra vocês, na minha cidade lá, né? Em São Francisco do Sul, tem muitas praias. Mas ela não tem coqueiros que nem aqui. Aqui, como é um outro clima, né? Então, eles... Então, aqui é diferente. E o coco se adapta muito bem aqui. O pé de coqueiro, no caso, né? Os cocos, né? Tanto que aqui o valor do coco é bem menor. Que aqui é coco pra todo lado. Onde você vai, tem coco. Mas lá pra Santa Catarina não tem coco, assim, em abundância, né? Você tem que comprar um coco lá pra fazer uma cocada, pra fazer um... Seja o que for, né? Uma sobremesa. E você não paga barato, não. Tanto que até que eu estava comentando com o pessoal daqui, né? E eles falam que eles não compram leite de coco. Eles mesmo fazem o leite de coco pra poder fazerem as culinárias deles. Então, vocês imaginam a quantia que tem de coco aqui, né? Onde a gente anda aqui é aquele monte de coco caído pelo chão. E eu fico até com dó de ver tanto desperdício, né? Mas agora, é a natureza, é o local deles, né? E a gente tem que respeitar. Porque lá no nosso lugar também, com certeza, deve ter algo em abundância que não tem pra cá, pro lado de cá, né? Pro nordeste, digamos assim, né? Pessoal, eu vou fechar o vídeo, tá? Desse passeio meu, que não foi um passeio, assim, tipo... As imagens que eu passei pra vocês não foi, assim, do meu passeio no geral, né? Mas alguma coisa, algum conhecimento pra vocês. Porque, né? É importante, né? Às vezes você que tem aí, ó, né? Esse tipo de... De... Como é que se diz? Substrato, digamos assim, né? Aqui vai sair um pezinho de coco, aqui, ó... Vai sair um... Aqui é uma flor de coco, aqui, ó. E vocês têm tudo, né? Na mão, às vezes. Olha só. Tá vendo? Tudo isso daqui, né? Aquela fibra que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Né? Aqui tem uma cachopinha, que é a do... Eu falo cachopa. Eu não sei o que vocês falam, mas eu falo isso, ó. Da flor do coco. E, né? Eu queria... Tipo assim, eu pensei em vocês. Ó o calanguinho, gente, ali. Opa, foi pra lá. Que gracinha. E eu queria mostrar pra vocês isso, né? E quero fechar com vocês aí o vídeo, né? Pra mais uma informação, que creio que seja importante pra muita gente. Que tem esses pés de coco e não sabe nem como. Porque, às vezes, só limpa as folhas e joga fora e pronto, né? E até mesmo as folhas, vocês podem também picar elas, cortar com a tesoura. Né? Ó. Cortar com a tesoura, elas secas, né? Cortar miudinho. E também misturando substrato. Tá? Então, é... Eu fico por aqui. Hoje viajo pra Santa Catarina novamente, né? Acaba o meu passeio. Mas as informações pra vocês, né? A gente continua compartilhando, tá bom, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. E que a gente se encontre no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.